Olá, gente! Bom dia! Aqui é a Jo do canal Um Pouco de Tudo, dando dicas. E hoje eu quero mostrar para vocês algo muito bonito que você ainda pode fazer para dar de presente de Natal ou, quem sabe, para adornar, deixar a tua casa mais bonita, não é verdade? E o nosso canal está sempre trazendo uma dica que seja interessante para você, que vale a pena você fazer, ou quem sabe, né? Você pode até ainda ganhar um din-din nesses dias aí que antecede o Natal. É uma almofada nesse estilo de flor. Olha só que coisa linda! Ela fica bem fofinha, fica muito bonita, gasta pouco e é rápido de você fazer, tá bom? Então eu vou mostrar o passo a passo, não sai daí, mas enquanto você está se preparando para ver as dicas que eu estou passando para você, dessa linda almofada, se inscreve no meu canal, se você ainda não fez, se inscreve, dá o seu joinha, deixa seu comentário, diz de que cidade você é aí, tá bom? Então vamos lá! Olha só que coisa linda! E você pode fazer várias cores, a cor que você quiser. Aqui eu estou usando, gente, um tecido chifon, tá? Esse tecido que é muito usado para fazer cortina, tá bom? Então ele é bem fácil de você trabalhar. Estou usando também TNT para fazer o forro, ok? Então todo material fácil e baratinho. Outra coisa, o TNT você sabe que você pode lavar. Claro, você não vai pegar uma almofada dessa e jogar dentro da máquina de lavar. Quando precisar lavar, é no tanque rapidinho, você consegue lavar essa peça. Então vamos lá para as dicas? Espero que você já tenha se inscrito aí no meu canal, deixado o seu joinha, ok? E feito aquele comentário. Vamos lá? Primeira coisa que você vai precisar é de mais ou menos um círculo de TNT, um pedaço de TNT com mais ou menos 40 centímetros de circunferência. Você vai cortar um círculo com essa medida, tá bom? De 45 de circunferência. Você dobra ao meio e depois dobra novamente e vem aqui, ó, na pontinha e marca aqui, ó, tá bom? Terminou? Terminou de fazer isso, você passa uma costura toda em volta para sustentar a sua peça, ó. Vem aqui todo em torno, passa uma costura, ok? Terminou de passar essa costura, você vai deixar essa peça para lá. Tá? Ela tá prontinha. Aí vem a outra parte. Você vai cortar mais ou menos, vai dar mais ou menos uns 6 metros de tiras cortado e enviesado. Olha só, elas são cortadas assim, ó, ó. Tá vendo aqui? Você não pode cortar no fio reto. Você dobra o seu tecido assim, ó. Pega o seu tecido, pega uma aurela, coloca do outro lado, dobra assim, ó, ó. Dobra assim, tá? E você vai cortar nessa posição aqui, ó, ó. Vai cortar sempre nessa posição, como se você estivesse cortando viés, tá? Então, você vai cortar mais ou menos uns 6 metros dessa tira. Aqui, ó, eu tô com o meu chifon dobrado e cortei as tiras com 6 centímetros, tá? De largura. 6 centímetros de largura. Como ele tá dobrado, uma tira só dessa aqui, ó, dobrada, ela já dá 1 metro e 20. Então, você não se assusta que você não vai precisar 10 metros de tecido, nada disso. Rende muito, tá bom? Depois que você cortar, você vai por um cantinho onde não tenha vento. Não pode ter vento porque o vento vai espalhar o fogo da sua vela, tá? Você vai queimar as beirinhas do seu tecido. Inclusive, gente, essa primeira que você corta, que faz esse biquinho aqui, ó, você não joga fora. Limpa tirando a orelha em volta e você vai fazer também com ele. Olha só. E não passa na chama, tá? É mais embaixo. Aqui tem vento. Eu vou fechar a janela ali que tá dando muito vento aqui. Vamos lá, gente, rapidinho. Já fechei a janela, fica longe. Ó, então você vai embaixo na vela. Não pode ser lá em cima, tá? Tem que ser embaixo. Se você queimar lá em cima, principalmente se o seu tecido for branco, ele vai empretecer. Vai deixar aquela borra da luz da vela, né? E vai escurecer. Então, você vem cá embaixo, ó. Cuidado pra não encostar na parafina que tá derretendo. E outra coisa, gente, você vai esticando assim o tecido, ó. Conforme você for passando na vela, você vai esticando, ó. Pra ele poder embabadar. Quando você for fazer a sua rosa costurar, ela vai ficar toda embabadinha. Então, ela vai ficar linda. Eu tô torcendo pra terminar logo essa daqui, porque eu acho que esse... Essa aqui vai ficar muito bonito por causa dessa cor. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Vou fazer nessa tira aqui maior, um pedacinho, só pra você ver. Ó, onde tiver esses fiapinho, você corta. Porque os fiapinho danado não pegam fogo. Ó. Outra coisa. Olha só. Essa parte aqui, ela tá menos boleada. Essa parte aqui tá mais boleada. Então, a parte mais boleada é aonde você vai passar na vela. Tá? Ó. E vai esticando. Que aí, ele vai ficando todo embabadado e fica lindo. Vamos lá. Vou fazer só mais um pedacinho aqui, pra não demorar. Tá bom. Então, aqui eu já vou mostrar a vocês como que vocês vão começar. Vou terminar essa aqui só pra mostrar. Dá tempo de você fazer ainda, gente. Quem sabe você tá aí pensando como que vai dar um presente, como que você vai agradar aquela sua amiga, aquela pessoa que você tanto gosta. E você diz assim, ah, ela tem tudo. O que que eu vou dar pra ela de presente? Gente, a almofada é sempre muito bem-vinda. Ainda mais quando tem esse diferencial que é feito por você, com todo carinho. E fica bonito, tanto no sofá, na sala, como no quarto, naquele cantinho de leitura. Fica tão bonito. Vale a pena você fazer. Ó, já tô quase chegando aqui no finalzinho aqui, dessa faixa. Que eu quero mostrar a você ali como vai ficar, tá? Eu vou fazer o começo de uma almofada, pra você ver. E vou terminar dando continuidade à outra que eu já iniciei. Já tá adiantada. Então, assim, a gente pode também não ficar com o vídeo muito longo, né? Que enjoado. Eu sou... Eu não tenho muita paciência, não, gente. Eu gosto de aprender as coisas. Aprendo muita coisa também. Mas tem vídeo que a pessoa fala tanto, repete tanto, né? Então, aqui eu tô fazendo assim só pra vocês verem, tá? Você que não sabe como que é, então tô mostrando aí pra você. Cheguei aqui no finalzinho. Tiro a orelha do outro lado. Não pode deixar a orelha, tá? A orelha tem que ser terminada. Cabei aqui. Cabei, 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 cabei. Então, vamos agora... Vamos agora aqui. Onde eu deixei aquela marcação. Lembra que eu deixei a marcação aqui? Vou passar a costura aqui, ó. Pra prender. Que aqui, ó. Tem duas faces de TNT, tá bom? Eu esqueci de falar isso. Duas faces pra ficar mais resistente. Ok? Então, chegamos aqui no finalzinho. Então, agora... Aquele pedacinho que eu falei pra você, ó. Não joga fora. Reaproveita ele. Você vai pegar essa ponta dele, vai suspender, vai colocar ali em cima, ó. Fez isso? Você pega essa ponta aqui, ó. Bota um alfinetinho aqui só pra travar. Você pega essa pontinha dele aqui, ó. Ó. Pegou essa ponta. Bota ali em cima. Bota um alfinetinho pra travar. Pega essa pontinha aqui. Coloca aqui aonde tá o seu alfinete iniciando. Gente, outra coisa. Vamos trocar a linha e vamos colocar a linha na cor. Eu tô fazendo um roxo, né? Então, vamos botar a linha de cima roxa. Tá? A de baixo pode permanecer branca, mas a de cima não. Que vai aparecer e fica feio. Uma das coisas que a gente que trabalha com artesanato, nós devemos ter muito cuidado com o acabamento. Ok? Então, aqui, ó. Ó. Prendi. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte, gente, essa parte que você passou a vela, ela fica pra cima, tá? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma preguinha devagarinho. Dá outra costurinha. E você vai contornando aquela marquinha que você fez com o alfinete. Você já tirou o alfinete, mas você tá contornando ali. Se você não quiser botar o alfinete, você pode fazer marcar com a caneta. Também fica bom, tá? Aí você vai contornando. Ó. Ó, chegou do lado de cá, pode tirar o alfinete. E agora nós vamos colocar aquela outra tira que eu fiz. Tá vendo aqui? O que que eu faço? Eu pego ela, coloco aqui. Sempre, gente, esse lado aqui, ó, que não está passado a vela, ele fica pra você. Você vai colocar em cima de onde terminou aquela primeira parte. E você vai fazer isso aqui, ó. E vai dando um leve preguiadinho. Bem pouquinho. Ó. E vai contornando aqui, ó. Eu vou abaixar aqui mais um pouquinho. Eu acho que se eu abaixar mais, você vê melhor. Gente, não se preocupa com esses barulhos aqui. Eu tô sempre falando pra vocês. Eu tô com obra aqui pertinho da minha casa. E é muito barulho de serra. Pessoal trabalhando aí pra entregar as casas aí pro final de ano. Se você ficar com dúvida, se não tiver dando pra você ver direito, coloca aí nos teus comentários. E depois eu vou repetir esse vídeo pedindo uma pessoa pra segurar pra mim o celular. Pra mostrar melhor a posição. Porque eu tô pensando que você tá vendo direitinho. Mas não sei aí. Então, aqui, gente, você vai contornando todo em volta. Você vai contornando, tá? E outra coisa. A sua costura, ela não pode ficar muito afastada da outra. Você tem que procurar colocar o mais próximo uma da outra. No máximo, no máximo, um centímetro. Tá ok? Outra ideia, gente. Outra sugestão. Se ao invés de TNT, se você tem um tecido lilás, na mesma cor da flor, você pode também usar. Que vai ficar muito... Vai ficar legal e vai aparecer menos, né? Vai ficar mais escondido o fundo da flor, tá? Porque eu já tô terminando. Tá vendo aqui como é rápido? Então, olha só. Aqui, ó. Já fez um miolo dessa, tá? Então, aqui é só eu dar continuidade. Deixa eu mostrar a outra como que chega o final dela. Pra você ver como terminar. Ok? Então, vamos lá. Trocar de linha, porque a outra é um tom bem clarinho. Então, eu tenho que trocar de linha. Vamos lá, gente. Coloca aí nos seus comentários como que você tá passando esse período de final de ano. Como que tá as coisas aí? Tá trabalhando muito, fazendo muito artesanato, muita coisa bonita? E a família, como que tá? Coloca daí de onde você é. Se você tem participado aí do nosso canal. Se tem sido interessante pra você. Se você gostaria de aprender alguma coisa nova. Ou se você tem dúvida de alguma coisa. Vamos lá. Então, gente, eu tô fazendo, tô terminando essa aqui, ó. Muito bonita essa aqui. E como que a gente vai chegar ao término dela? Agora que eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês terminam. Ok? Vou me ajeitar aqui, que tá meio confuso aqui. Ó, já tô quase no finalzinho. Tá vendo aqui, gente, ó? As costuras sempre viradas pra você. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá? Outra tira aqui, que já tá pronta. Vou colocar aqui, ó. Onde eu terminei com essa aqui, ó. Eu vou colocar. Então, a gente vem aqui, coloca um pedacinho só sobre a outra. Dá um retrocessozinho só pra afirmar. E vamos lá. De novo. Passando toda em volta. Um leve franzidinho, tá? 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 Vamos lá. Nosso canal também, gente. É... Colocamos aí, essa semana, um tapete frufru muito lindo. Onde você pode reaproveitar retalhos de malha. E também aquele retalho estampado bonito que você tem aí. Que sobrou. E que você fica pensando, o que eu vou fazer com ele e tal. Então, esse tapete frufru, ele fica muito bonito. E você tanto pode fazer aí um joguinho de banheiro. Ou um jogo de cozinha. Também fica bonito. Gasta pouco. Tá? Gasta bem pouquinho. E vale a pena. Você também, se você faz pra vender, você também pode ganhar um trocadinho aí. Esse tapete frufru, eu tô reaproveitando tanto a malha, quanto o tecido estampado. E também sobras, né? Pra fazer a base, né? Porque tá tudo muito caro. Então, a gente tem que reaproveitar. Ó, esses pedacinhos menores, a gente também aproveita, tá? Só passar tudo na vela, tá? E reaproveita. Não joga fora, não. Então, eu venho aqui, coloco um por cima do outro, pra onde eu terminei. E continuo aqui, ó. Bom, estamos lá. Também temos aí no nosso canal, o pessoal que gosta de bordado. Nós temos aí os nossos trabalhos com bordado em Richelieu. Se você gosta de bordado, vai aí no nosso canal aí. Entra aí na nossa página aí no YouTube, um pouco de tudo. E você também vai encontrar os nossos trabalhos aí com bordado em Richelieu. Vendemos também essas peças, gente. Vendemos pelo Shopping. Vendemos também pelo... O site da Elocete. Todas as nossas peças, tá? Nós vendemos também por esses sites. Como também vendemos particular, enviamos pelo correio, pra qualquer cidade aí. São peças exclusivas. Fazemos toalhas de mesa bordada, colcha bordada. E enviamos pra qualquer cidade. Tá bom? Logo após o confirmado pagamento, nós começamos a confeccionar. Leva aí um tempozinho, gente. Acabou a linha da agulha. Eu tô conversando e costurando. Olha só. Então, deixa eu mostrar pra você aqui. Já que acabou a linha da agulha, eu não quero me demorar muito. Olha só. Deixa eu trocar a linha da agulha. Deixa eu mostrar pra vocês como que você termina. Tá? Depois de você fazer tudo e chegar ao final disso aqui, você vai pegar duas partes de TNT, vai dobrar e vai colocar um pedaço de velcro bem aqui no meio. Um e do outro lado. Que eles vão ficar assim, ó. Um sobre o outro. Ó. Tá bom? Você vai fazer isso aqui. Terminou de fazer isso aí? Terminou de colocar o velcro? Você vai colocar aqui por cima. Deixa eu mostrar aqui pra você. Rapidinho. Tá? Não vou demorar mais não, gente. Rapidinho, tá? Ó. Você vai pegar a sua flor já toda montada. Você vai colocar aqui em cima. Tá? E vai colocar os alfinetinhos aqui em volta, ó. E vai passar a costura. Toda aqui em volta, ó. Tá bom? Quando você fizer isso, é só você revirar. A sua flor tá pronta. Ela vai tá assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o velcro. Revirou. Tá pronta a sua flor. Então, só você botar o enchimento. Ó. Que coisa linda. Ok? Gente, eu tô terminando aqui. E quero orar por você. Quero deixar a paz do Senhor aí pra sua vida, pra tua casa. Pedir a Deus que as mãos do Senhor sejam estendidas sobre você. Ok? Onde você estiver aí, dá uma paradinha. Ouve. Ou participa também. Ore junto. Não desista. Mesmo que as coisas não estejam da maneira como você quer. Eu sempre falo, recomece. Vale a pena. A vida é sua. Deus concedeu a você. É um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. E só você pode valorizar. Não espere que as pessoas valorizem você. Diga a você o tempo todo que você é importante. Se você mesmo não se sente. Se você não se valoriza. Então comece a olhar pra dentro de você. Creia que você é importante pra Deus. Deus te ama muito. Tá bom? Então vamos orar. Fecha os teus olhos aí. Pai de amor, Deus de misericórdia. Nesse momento, Senhor, eu estendo as minhas mãos e abençoo a vida dessa pessoa. Peço que em nome de Jesus Cristo, ela seja alcançada pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Senhor, se ela estiver enferma, que ela seja curada. Senhor, se houver perturbação, que ela seja liberta. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, Deus trabalha no meio dessa família. Age, Senhor, Deus de forma milagrosa. Ela precisa entender e conhecer que só o Senhor pode fazer grandes coisas. Senhor, nesta manhã, Senhor, eu te peço. Faz o milagre. Faz o milagre, Senhor. Senhor, abençoo o trabalho das mãos dessa pessoa, Senhor. Que ela seja grandemente vitoriosa em tudo aquilo que ela for fazer. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo a tua casa. Amém e amém. Então, gente, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, dizer de onde você está assistindo esse canal. Tá bom? E eu conto com você aí. Não deixe aí de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. E, de repente, você pode ajudar a essa pessoa. Ok? Fique com Deus. Um grande abraço. Se eu não poder te ver mais, passar esse vídeo, fazer outro vídeo para você e com vocês, eu desejo a vocês um Feliz Natal. Tá bom? Tchau, tchau. Jô com o canal Um Pouco de Tudo. Tchau, tchau. Fiquem com...